Salve, salve galera mitos! Estamos aqui com o combate Rose Namayunas contra a Jessica Andrade Luta que vai rolar no UFC 237, expectativa aí de um lutaço galera A Jessica Andrade vai entrando aí no togono, vem em grande fase Uma dos lutadores mais fortes aí da divisão, é baixinha meu amigo, mas quebra maxilares Vamos lá, vai entrando ali a Jessica Andrade, ela que tem um estilo de luta bem completo Boa no box, boa no wrestling, tem um bom nível de jiu-jitsu também Acho eu que a Jessica Andrade vem páreo a páreo aí com a campeã, a Rose Namayunas Vai entrar agora, espero que seja uma grande luta, vou torcer muito aí pra brasileira Vencer a Namayunas, que também gosto dela, tá? É uma lutadora também muito completa A Rose Namayunas tirou aí o cinturão da Joanna Jedrzejek Não foi, vocês imaginem que não foi nada fácil, né? E a Rose Namayunas venceu duas vezes a polonesa E tá aí pra defender pela segunda vez, né? O seu cinturão A Americana, galera Eu acredito que vai ser uma luta muito, muito boa As duas lutadoras são muito boas A Namayunas eu acho que é um pouco mais estrategista do que a Jessica Andrade Que vai muito mais na raça E vai muito mais na vontade, né? Tá aí a comparação entre elas A Americana aí, é um pouquinho mais alta E vamos lá, meu amigo Vamos pra treta por aqui Você que está aí, se inscreva aqui no canal Pra quem tá assistindo aí no Futebol Aqui temos muito futebol, Fórmula 1 É claro, UFC Pra quem tá assistindo no canal UFC Virtual Aqui nós só temos lutas, tá? Aqui é porrada mesmo Vamos que vamos Também tentando chegar em cima ali A Namayunas já acerta ali um chutaço Na brasileira Já machucou ali A testa ali da Da Jessica Andrade Muita de 5 rounds Creio eu que durará 5 rounds mesmo, hein? Vamos que vamos Tentando por enquanto entrar Na defesa da Americana A Jessica Andrade Põe pra baixo Olhando a Namayunas É o que eu tô falando, né? Namayunas Assistiu as aulas do Professor Nascimento Onde ele dizia que estratégia do grego Estrategia é importante, velho Vamos lá Vem pra cima ali A Jessica Andrade Pode nocautear com um golpe só A brasileira Já vai chutando ali A Namayunas É branquia lona, né? Já vai marcando bem ali A perna da Americana Belo golpe da Jessica Andrade Já vai de encontro por ali 2 minutos e meio Do primeiro round Vem pra cima a brasileira Chuta embaixo Vai minando ali A Namayunas Agora já começa ali Apresentar o machucado ali No supercílio esquerdo, hein? Vamos lá Trocação entre elas Luta Muito boa Vem na trocação ali A Namayunas Vai mostrando ali Que tem um arsenal de golpes Um pouco maior Golpe de encontro Agora na Jessica Andrade Olha a Namayunas Trocação entre elas Belo golpe de entrada ali Cruzadaço da Da Jessica Andrade Chuta embaixo Vai batendo ali A brasileira A Namayunas Já tá apresentando ali Mais machucado Já tá mais baqueada ali É americana, hein? Vamos lá É, meu amigo Vamos que vamos Que é Brasil Põe pra baixo A Namayunas A Jessica Andrade Já vai fugindo ali O quadril Volta a luta em pé Mais um chute A Jessica Andrade Precisa tomar cuidado Nessa distância aí A Namayunas Já achou a distância Mais rápido na luta Termina o primeiro round E vamos lá Por enquanto Tudo tá assim, galera Muito agitado aqui Muito obrigado Pra todo mundo Que tá assistindo aí E vamos nós Pro segundo round Volta Mais bem Descansada ali A Namayunas Jessica Andrade Tenta os gols A brasileira Eu acho que Vai ter um pouco De dificuldade Nessa aproximação A Jessica Andrade Ela é bem baixinha Ela não tem Uma envergadura Muito boa Então Ela pra aproximar Da Namayunas Ela vai levar Alguns golpes Olha lá Já sentiu ali A brasileira Vai batendo ali A brasileira Jessica Andrade Vai que vai Vai na raça Tenta os golpes Da linha de cintura A Namayunas Defende todos Vem no box Agora Jessica Andrade Muda um pouco A estratégia Vem pro abafo Ali a brasileira Vem lutando Na curta Belo Chute da Jessica Andrade Três minutos No segundo round Chutaço ali Da Namayunas Aquele chute Pra Abrir distância Chutou embaixo Vamos lá Olha a Jessica Andrade Melhora a trocação Nesse segundo round E a brasileira Vai tentando Pôr pra baixo Olha a Namayunas E consegue Conseguiu Pôr pra baixo Tem que tomar cuidado Olha a Jessica Andrade Já volta A luta em pé A brasileira Chutaço ali Na perna da Namayunas Ela chegou Sentiu um pouco Ali Olha a Jessica Andrade Ia tentando Chegar ali Numa posição De De joelhadas No clinch Mas Não conseguiu Belo golpe Da Jessica Andrade Vem lá Trocação Embaixo Por enquanto Luta bem difícil Aqui Pra brasileira Dá o golpe de encontro Ali a Namayunas Esses golpes Na linha de cintura É pra minar o gás Tomou Knockdown Ali a brasileira Começa A minar Bastante O gás A Namayunas É muito Boa Na No encaixe Ali de golpes Ela tem uma sequência Muito forte E vamos lá Vai tentando escapar Ali Escapou o quadril De novo A Jessica Andrade Vem nos golpes Trocação entre eles Belo golpe Ali da Da Jessica Andrade Na Namayunas Vai terminando Aqui o segundo round Dá uma girada Ali no octógono Ô louco meu Aí não pode Deu um golpe Ali Quando o round Já tinha acabado A americana Isso é pilantragem Sentiu Ali a Namayunas E vamos lá Começa agora O terceiro round De um duelo Incrível Por enquanto A Jessica Andrade Se recuperou Um pouquinho Ali Tem que tomar cuidado Com essas sequências Que a Namayunas Encaixa Ali encaixou Outra A brasileira Defendeu Tomou um golpe De encontro Isso A Jessica Andrade Agora Minou a perna Da Namayunas Vem pra cima A brasileira Na trocação Nossa Sentiu o golpe Levantou ali A Jessica Andrade Vamos lá Sentiu muito o golpe Vem no golpe De encontro Brasileira Vai tentando De tudo A Namayunas Agora Até deu um tempo Na Trocação Doido Porque está Sentindo a perna Esquerda Ali Americana Vem na trocação Ela A Jessica Andrade Consegue ali Fazer a defesa No Sproul Vai batendo ali A Jessica Andrade Tem que tomar cuidado Com as finalizações Da Namayunas Vai tentando Encaixar A posição Ih Rapaz Aí complica Aí complica Está cansada Ali no chão A Jessica Andrade Ixi Maria Ixi Agora foi Vai tentar Finalizar A Namayunas Vai tentar Levar o braço Da brasileira Para casa Caiu Numa armadilha Ali a brasileira Nossa Vai levar Vai tentar Fugir E acabou Finalização Da Americana Em cima Da Jessica Andrade É complicado Né galera Acabou Caindo no golpe Ali A Jessica Andrade Que é muito boa Por cima Muito boa No ground Em pau Foi pro chão E cansou Rápido Ali a Jessica Andrade E a Namayunas Vence na finalização Levando o braço Da brasileira Pra casa Espero que na luta Pra valer A coisa seja Diferente Né pessoal Mas Aqui deu A Americana E foi a luta Sai de 3 rounds A Jessica Andrade Na minha opinião Pelo menos Nesse jogo É muito fraquinha Como lutadora Né Eu acho que na vida real Ela já tá muito melhor Do que Do que nesse jogo Aqui Então Tentei fazer o que eu pude Aí galera Mas Vitória da Namayunas Espero que vocês tenham gostado Da luta Foi um lutão E é isso aí Vida longa O futebol aqui Até mais galera Fui